Fala meu povo, ae, Dark está de volta às nossas vidas, a cada 33 anos, meu Deus, quanta angústia com essa data dessa série, nossa, muito tempo entre uma temporada e outra, ave maria, não, mas angústia também de não saber que dia que estreia e todo mundo dizendo que ia ser dia 27 e a Netflix dizendo, eu não sei não, gente, isso é de nada, não é comigo esse negócio de Dark não, e a gente ficando, gente, que como no que não é com vocês, você está louca, e ela falando, não, nem me importo, e o IMDB é 27, e a gente, meu Deus, e a Netflix, não estou sabendo, e eu fiquei, God, sério, eles querem enlouquecer a gente, nossa, acho que foi o mês mais desgastante das nossas vidas por conta de Dark, finalmente, saiu o trailer, a gente lá, duas e pouca da manhã assistiu o trailer em alemão, entendemos nada, mas já ficamos tensos, horas depois saiu em inglês, entendemos nada, entendemos um pouquinho mais, aí depois em português, que continuamos não entendendo nada, só teorizando mesmo. Cris, selecionei 35, 35 não, 33 cenas importantes, porque tem que ser 33, poderia até ter mais cenas importantes, mas a gente selecionaria só 33. Ó, eu quero lembrar todos vocês, então, que Dark estreia no dia 27 de junho, na Netflix, data do apocalipse, data que todo mundo queria, fã serve saço, assim, que acalenta nossos corações, então já vou convidar vocês pra uma super maratona que a gente vai fazer a partir de semana que vem. Boa! Nossa maratona começa no dia 2 de junho, terça-feira da próxima semana, e a gente vai fazer maratoxona mesmo, das duas temporadas de Dark, e como a gente sabe, são 18 episódios, então a gente vai fazer ciclos de 3, porque somos desses, temáticos somos, temáticos estamos no apocalipse. Terça-feira, dia 2, a gente assiste os 3 primeiros episódios da primeira temporada, e faz uma live com vocês aqui no canal, às 22 horas. Olha! Depois, quinta-feira, mais 3 episódios, live às 22 horas. Depois, sábado, mais 3 episódios, mais uma live às 22 horas. Acaba a primeira temporada. E aí, a gente vai pra outra semana, segunda temporada, 3 ciclos de 3 novamente, pra assistir a segunda temporada com vocês, fazendo lives também, terça, quinta e sábado. Nossa, cara, tudo é 33, cara. Tudo é 33, depois a gente cai de cabeça junto com vocês nas teorias, na cronologia, nos personagens, enfim, a gente vai estar todo mundo pós-graduado em Dark até o dia 27 de junho. Boa! Temos essa missão. Sim! Vamos todos juntos entender esse universo de uma forma mais completa, trocar teorias, trocar informações. Quando fulano chamar alguém de Yuri, que você fala, não era, era o Mads, era o Mikkel, era o Jonas, era o Bartosz, era quem? Era o Tront. A gente vai... Era o Tront, no fim das contas. A gente vai ficar junto aqui, se ajudar todo mundo junto, de mãos dadas, pra gente... Não, de mãos dadas não pode, mas cada um na sua casa, virtualmente de mãos dadas. Mas pra poder entender esse universo e ter a nossa experiência com a terceira temporada e última de Dark mais plena e fanservice-era possível que nós merecemos. Sim! E aí, no dia 27, já coloca aí no seu calendário, porque você vai acordar com a gente às 4 da manhã, sim, para fazermos a nossa tradicional maratostinha de cobertura de estreia de série aqui no canal, que é assistir um vídeo, assistir um episódio, tem vídeo no canal. Assistir um episódio, tem vídeo no canal. E assim, a gente completa os 3 ciclos de Dark também aqui no nosso canal. Pelo menos eu espero que a gente fique satisfatoriamente completo com essa terceira temporada. Eu espero menos. É tudo muito... Cara, tem um cuidado muito bonito. É muito bonito. Então, assim, a gente vai ter cuidado muito bonito aqui. Sim. Entra no nosso grupo no Telegram, o link tá aqui na descrição. É lá que a gente conversa todas as teorias. A galera lá é fervente, sabe? É caliente em Dark, assim, tipo, sai o trailer, tem um monte de print, círculos vermelhos, teorias, mistérios, trailer de trás pra frente, trailer de frente pra trás, trailer de baixo pra cima, trailer de cima pra baixo. Agora sim, a gente conseguiu ver o que tá acontecendo. Enfim, entra lá no grupo que eu tenho certeza que você, como grande fã de Dark, vai se encontrar. Boa! E uma boa lembrança pra quem chegou aqui nesse vídeo aleatoriamente agora, através do YouTube, porque Dark tá no hype. Sim. É o seguinte, nós somos fãs de Dark. Somos muito fãs de ficção científica, muito antes de Dark existir. Então, a gente tem um cuidado muito grande com as certezas. Isso. Não somos donos da história. Nós somos fãs, espectadores, meros espectadores teóricos. Então, a gente respeita muito todas as teorias, todos os erros e todos os acertos, porque eles fazem parte da experiência de ser fã. Então, eu peço a vocês também o mesmo carinho e o mesmo cuidado com a ficção científica de não se sentirem arrogantes, donos da história, de alguma forma, abusivos até com aquelas pessoas que estão teorizando e têm todo o direito de teorizar. Então, o comentário é livre. Sintam-se à vontade aqui no canal, mas tenham aquele acalento no coração de que o fã merece ser fã incondicionalmente, errando ou acertando suas teorias. Ele merece. Todos merecemos. A gente não vai assistir o trailer, mas Panda tem 33 imagens incríveis. Mas depois você tem uma surpresa de trailer também, né? É. Então, bora lá. Olha só, olha só. Pega a pipoca aí, hein? Pega a pipoca. Pra que que serve o trailer, Cris? Pra gente ver a série com hype muito alto. Não? Não. O trailer serve pra passar pra gente uma ideia meio que escondida do que vai ser a próxima temporada. Sim. E Dark não ia fazer algo diferente e não melhor do que todos os trailers que existem na face da Terra. É o tradicional, fala, fala, mas não tem nada a dizer. Exato. Mas só que, se a gente alterar as ordens das cenas do trailer, talvez a gente consiga pescar uma coerência de história. Ah, relevância. Essa que é a relevância desse trailer e essa que é a relevância desse vídeo. Bora. Vamos lá? Vamos lá. O trailer começa com esta cena, Cris Siqueira. Que é a mão do nosso Adam. A mão do Adam ligando a máquina que destrói tudo. A máquina do buraco negro. A máquina do... Vai pro Quinto dos Infernos, todos vocês. E aí, depois que a máquina é ligada, aparece essa imagem. Certo. Que lembra muito aquele caminho dos cinco imundos, que você anda em linha reta e ele se bifurca. Sim. Ou seja, são três caminhos, três momentos do tempo, é uma triqueta. Três ciclos. A máquina tá juntando três momentos num só. Tá. Por que que é importante ver essa cena? Porque talvez a série vai trazer um personagem de três épocas diferentes para cumprir uma missão. Entendeu? Todo mundo achando que Jonas era The Chosen One, mas não é? Eu acho que é. Você acha que é? Eu acho que existe The Chosen Three. The Chosen Three. Porque são três caminhos. Tá bom. Ah, entendi. Olha só, vamos lá. Aparece esse personagem. Sim. Que tem lábio liporino. Sim. Ou uma cicatriz na boca. Sim. Pode ser também. Ficamos aí numa dúvida. É que é adulto. Aparece o mesmo personagem velho. Certo. E o mesmo personagem criança. Certo. Que já tinha o lábio liporino. Isso. Aí a pergunta, tipo, quem é esse? É a grande pergunta. Tipo, um novo personagem nesse momento. Uma hora dessas? Uma hora dessas? Talvez não. Ahn. Talvez esse personagem apareceu na primeira temporada com outro nome. Com uma outra aparência sem uma cicatriz na boca. Talvez seja o Mads. Mas então, esse menino da foto, ele é mais velho do que essa criança. Não é? Então, o Mads, ele teve duas fotos. Eu acho que ele teve dois atores. Porque tem essa foto aqui, que é bem desconjada. E tem essa aqui do jornal, que parece mais. É, mais novinho. Sim. Né? É diferente, mas parece. É, lembra. É. Porque se botar no mesmo ator, o ator já deve estar gigante nesse momento. Já tem isso, né? É, tipo... Pô, mas aí, pra Dark, isso é bem bizarro, né? Pra Dark, isso mexe com a nossa cabeça, assim. Mexe. Porque eles são muito exatos. Quando eles pegam um ator pra fazer, ou uma atriz pra fazer, criança, adulto e idoso, eles se preocupam com tantos detalhes. Que aí seria confuso pra gente, eu acho. Mas eu aceitaria, se fosse o Mads. Então, existe essa possibilidade. As teorias estão sendo construídas ao redor disso. Eu acho que seria poético se fosse o Mads, porque, teoricamente, ele estartou a maluquice, né? Enfim, vamos ver. Então, teoricamente, o Mads de três épocas... Sim. Porque ele morreu. Sim. Mas a Marta também morreu na última temporada e apareceu a Marta de Franja, que tá viva. Sim, que é a Marta que importa agora. Que é a Marta de uma dimensão paralela, porque, de alguma forma, eles mudaram a história e um novo caminho foi criado. Então, isso eu fiquei muito... Que é bem Vingadores. É, então, isso é muito Vingadores. É aquele conceito de viagem no tempo que, nesse momento, na cabeça do nerd, fã de ficção científica de um modo geral, é a viagem no tempo que realmente é verdadeira. Isso. Porque isso foi falado em Vingadores, né? Mas é uma coisa meio, também, Donnie Darko, porque em Donnie Darko a gente vê um pouco isso acontecer. Exatamente. De que existe uma data de apocalipse, você caminha nessa data para evitar que o apocalipse aconteça e você gera, talvez, uma realidade paralela em que aquilo aconteceu, porque tem personagens que trazem essa reflexão também. Então, não é um conceito novo de viagem no tempo, mas eu acho que é o conceito que mais combina com Dark. Então, se você pensar, se realmente for o Mads, ele sempre teve o papel de destruir o conceito da história. Ele sempre teve um papel de destruição ao redor dele. Porque o Yuri que não se deu bem com ninguém, por causa dele. Sim. Tipo, aí começa a vida do Yuri que é aquele caos. Da família, a mãe dele nunca se recuperou. E aí, tipo, tem tudo acontecendo ali por debaixo. Mas o Mads pode ser o cavaleiro do apocalipse, lá nas três fases de vida dele, mas pode ser também, tipo, uma consequência de um outro ato. Sempre a Dark é assim, né? Por que que, por exemplo, eu tô montando essa historinha aqui. Por que que o Adam liga a máquina que traz o Mads de três fases diferentes para fazer alguma coisa? Vamos ver. Próxima imagem. Os três Mads, eles estão botando fogo no escritório do Adam. O fogo no quadro, aquele quadro de arte lá de O Céu contra o Inferno. Aí, fogo na misa, o Mads de criança. Eu tô chamando de Mads, pode não ser. Pode não ser. É só porque ele assumiu o que é na cabeça dele. É só pra história formar um caminho. Pra ter um nome. Isso. E eles botam fogo em todo o escritório. Então, queria falar sobre isso. Porque a frase que se monta nessa cena, volta um pouquinho pra eu ler o começo. É, esse nó só pode ser desfeito, se destruído por completo. Esse conceito também é muito usado em ficção, de um modo geral, com fogo. O fogo é um elemento de reconstrução. É. E tanto filosoficamente falando, quanto nas histórias realmente de séries e filmes, de um modo geral. Então, o fogo nessa cena é muito característico. Com essa frase, é mais característico ainda. É quase como se eles estivessem tentando desfazer alguma ação que aconteceu na história da timeline de Dark, de um modo geral. E que esse acontecimento meio que estartou as realidades paralelas e os acontecimentos paralelos e o apocalipse. No dia 27 de junho. E aí, o que eles precisam fazer? Eles precisam evitar que as coisas aconteçam no início, pro que o fim seja diferente. Por isso que o fim e o começo estão conectados, né? Exatamente. Então, eles estão destruindo o escritório do Adam. Que é o dono do Sique Mundus. Sim. Que tem a sociedade secreta. E quem é a pessoa mais dedicada ao Sique Mundus? O Noah. O Noah. Nosso querido sacerdote do bem. Tem essa... Ou não. Ou não. Tem essa cena dele, porque ele nunca apareceu antes emocionado. E nessa cena ele aparece emocionado, com uma certa fuligem ali no rosto. Eu acho que ele... Mas eu acho que ele tava em processo de construção ou de fogo? É ele vendo o fogo, você acha? Eu acho que ele tá tentando salvar aquilo que ele trabalha. Ah, entendi. Você acha que ele tá no fogo. E aí, o que que acontece? Se ele for pro fogo, o que que acontece com o Noah? Noah queima. Se Noah queima, ele fica com a pele derretida. E aí, ele vai ficar parecido com o Adam. Então, você acha que agora o Adam é o Noah? Eu acho que o Adam, o Noah, ele ainda não foi apresentado a origem do Noah. Não, é. A gente viu algumas coisas na segunda temporada. Foi mais a fundo. Mas tudo leva a crer que é o Jonas. Tipo, ai, nossa. É, então, eu acho que o caminho óbvio de querer saber quem é o Adam é o Jonas. É, mas então guarda isso. Tá. Porque se o Noah... Se o Noah... Tudo leva a crer que é o Jonas. Sim. E o Adam disse que era o Jonas. Sim. Na última temporada. Talvez, não quer dizer que ele seja o Jonas. Talvez ele queira muito ser o Jonas. Guarda. Ah, tá. Tá bom. Próxima imagem. Hã. Fogo na família. Isso. Aí tem todas aquelas quadrinhas da família e tal. Aquela cena bonita. É, aquela psicopatia do Adam, né? É. Com a galera da cidade. Isso. E aí temos nossa Marta, maravilhosa. E nosso Jonas, maravilhoso. Nosso Adam e Eva, né? Exatamente. O Adam e Eva do paraíso. Tudo foram construídos por causa deles. Talvez exista a explicação de que a união dos dois gerem uma terceira pessoa... Sim. Importante para essa história. Pode ser o Tronte, porque mostrou a mãe dele. Como é que era o nome da mulher? Agnes. A Agnes Nielsen. Falou que era a mãe do Tronte, mas tipo... É, a gente não é obrigada. A gente não sabe. A gente não é obrigada a acreditar em ninguém. É, eu não acredito em ninguém. Entendeu? Mas será? Porque assim, a gente sabe que a história do Jonas e da Marta é uma história muito profunda, né? Existe uma relação entre eles que vai além do Namorico, sabe? Eles são quase que atraídos um para o outro como um imã, assim. O tempo inteiro na história. Exato. E o Jonas, ele só se afasta dela por motivos pessoais do falecimento do pai e tudo mais. Então, não seria daquele jeito. E aí que está, assim, meu grande questionamento sobre o desencadeamento das ações. Por quê? Se o Michael não tivesse tirado a própria vida, o Jonas não teria se afastado. Não teria entrado em depressão. Não teria, enfim, passado por esse processo que acabou afastando ele da Marta. Isso. Também. Então, é só para a gente entender que os pontos estão todos conectados de ação e reação. Mas assim, levando em consideração tudo que a gente viu até o final da segunda temporada, apareceu uma grande história para separar o Jonas da Marta. Sim, é, mas é... Porque tudo fazia com que eles se separassem, só que eles não queriam. É, as circunstâncias levavam eles a ficar separados, mas eles realmente não tinham cara de querer. Eles não queriam. Então, assim, eu acho que nessa terceira temporada a gente tem a oportunidade de construir uma história do contrário. E aí entra a segunda fase desse trailer. Temos aqui... A mãe do Jonas, Hannah. A mãe do Jonas se despedindo, parece. Do Jonas mais velho. Do Jonas mais velho, né? Sim, sim. Do Jonas do futuro. Sim. Temos o Jonas do futuro aqui, realmente diferente. Ele está com um aspecto diferente. Ele está com outra roupa até, né? Ele está, tipo, de roupinha, não está de capa do viajante do tempo. Que aí entra aquela parada. Ou, de fato, o Jonas volta no tempo para esse momento onde bota fogo no escritório e realmente se torna o Adam, a partir desse momento. Ou é o Noah. Então ainda está dividindo ali. Tipo, essas duas informações são importantes para a gente ficar na dúvida se o Adam é realmente quem ele diz ser. Sim. Então, essa cena é muito tensa. É muito. Porque ela tem o personagem novo nas suas três gerações. Sim. E ela tem uma mulher que a gente está com uma interrogação gigante. Porque a gente já estava com a interrogação desses personagens novos aí. Desse personagem dividido em três, né? E aí, quando ela apareceu, a gente ficou louco aqui pensando, gente, ela é a mãe do Mads? Mas aí não é. A gente viu a atriz e não tem nada a ver. A gente sabe que Dark é uma série cuidadosa com isso. Aí a gente ficou pensando se não seria, sei lá... A mãe do Helg. A mãe do Helg. Mas também não tem como ser. E aí, essa personagem, ela tem uma relação muito pessoal com esse cara, né? E esse cara, que é o pseudo-Mads, na nossa cabeça, ele está quase que assustando ela. Porque ele está com o dedo, assim, apontado. E ela está meio assim... Eu acho que é um dos Sikimundos. É alguém dos Sikimundos. Então, pode ser, né? Pode ser que eles tenham sido recebidos só ali, de alguma forma, e tenham dito o que vieram fazer. Então, eu acho que essa cena acontece depois do fogo. Eu acho que é antes. Sabe por quê? Por causa da próxima imagem. Ah. Está vendo que ele está indo para cima? O menino está suado? O menino e o velhinho? Eu acho que os dois estão suados. Então, se foi, é depois do fogo. Então, está vendo que ele está indo para cima dela com o dedo, assim? Sim. Tipo, cala a boca aí? Eu acho que ele fala, cala a boca aí, pega ela pelo braço e sai de cena. Tá. Aí vem essa próxima cena aqui. Que está só o velhinho, o garoto e alguém numa cadeira de rodas. Sim. Que eu acredito que seja o Adam, já queimado. Será? Tipo, em recuperação? Então, ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. E essa escada, eu acho que parece a escada do Helg. Parece a casa do Helg. Parece a casa do Helg, criança, né? É, mas é muito complicado, gente. É porque, tipo, não tem pista nenhuma. A gente sabe que esse personagem tem uma grande missão. Eu acho que talvez seja realmente a missão de evitar que aconteça o que aconteceu para ser o estopim de tudo que a gente viu. E aqui eu já aproveito para abrir um parênteses e fazer uma pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Se por acaso, gente, se consolidar a teoria de que esse personagem dividido em três versões dele mesmo volta no tempo para evitar que um acontecimento X aconteça, que foi o que desencadeou todas as linhas do tempo, todos os universos paralelos e todo esse ciclo de viagem no tempo que complicou a vida de muita gente, para que as coisas caminhem de uma forma normal e ninguém viaje no tempo e fique tudo bem... Tipo, nada aconteceu. Nada aconteceu. Tipo, se Dark terminar do tipo, olha, nossa grande missão era evitar que a gente existisse, que tudo isso acontecesse aqui. Vocês iam ficar chateados se terminasse bem, se Dark terminasse sem uma grande lição de viagem no tempo e terminasse só falando assim... Ai, que bom, o apocalipse não aconteceu porque nós evitamos a viagem no tempo e tudo isso de acontecer. Existem outras evidências no trailer que mostram que mudanças podem acontecer na história. Então, por isso, isso me veio na cabeça, sabe? De que talvez Dark termine feliz. Pode ser. E aí eu quero saber se vocês estão prontos para isso. Vamos lá. Vamos lá. Próxima imagem. Porque a gente tem que caminhar por a história da terceira temporada. Certo. Porque isso ainda é a história da primeira e da segunda. Ainda é resquício, sim. Ainda é, tipo, é tudo se destruindo, é a história sendo apagada, é tentando mudar alguma coisa. É Jonas e Marta. É, é tipo, é separar o Jonas da Marta. Sempre é isso. Tipo, Carlinha é nisso. O que seria se fosse ao contrário? Jonas aparece nessa cena meio que correndo para trás. Voltando, sim. Voltando não, né? É desfazendo uma corrida que ele já fez, no caso. Você lembra que no final da temporada, a Marta apresenta uma nova máquina do tempo, que é uma bolinha? Sim. E aí ela meio que dissolve eles. Desintegra, né? Aqui no trailer tem a cena ao contrário. Tem a cena de se refazendo, como se eles fossem para algum lugar de fato. Tá. Aí é esse poizinho colorido que se junta e forma o Jonas. E ele fala, onde eu tô? Não, por que que eu tô aqui? É. Do tipo, what the fuck, vocês me trouxeram pra cá, entendeu? Exatamente. E aí, vamos lá. Tem essa cena aqui que ela fala, podemos mudar o rumo das coisas. E aí o Jonas, a voz do Jonas fala, para onde os mandou? Sim. Mas se ele foi sozinho com ela, por que ele falou para onde os mandou? Porque isso é depois, né? Outra coisa que acontece. Eu acho que alguém deu a missão pra Marta de Franja ir buscar o Jonas. Tá. E esse alguém, que é a Marta de Franja, pode ser... Aí, tipo, vou mudar o rumo das coisas. O que seria mudar o rumo das coisas? A carta não é queimada. A carta não é queimada. Ele não se enforca. O Michael não se enforca. É, eles dois sempre se pegam. Isso aí não tem como fugir, não. Isso aí é uma constante do tempo. Essa pegação a gente precisa na série. Pode seguir. O corredorzinho. Porque, tipo, a bomba de fato explodiu. Talvez seja uma cena muito parecida com a cena da primeira temporada que tem de coisas acontecendo, assim. Que é uma sequência de coisas acontecendo. Talvez a gente tenha uma sequência de coisas desacontecendo. Entendeu? Eu acho que seria interessante. Mas, ainda mais se forem coisas que a gente tem uma certa lembrança de ter visto. E é por isso que é importante a gente reassistir. Sim. Pra gente ter todas as memórias das cenas, de tudo que foi marcante na primeira e na segunda temporada. Porque eu acho que existe uma grande chance da gente ter essa cena de desfazendo o que foi feito. Aham. Entendeu? E eu acho que é legal a gente ter a lembrança. Ó, parece que esse corredor, parece o corredor do Sic Mulos, lá das portinhas, meio que destruído. E eu acho que quem foi lá... Foi a Elisabeth. Foi a Elisabeth. Ah. Porque ela também tá no escuro. Ela viaja no tempo, né? A gente sabe que ela viaja no tempo, enfim. Então, aí vamos lá. Tudo isso vai ser desfeito. Então, a ideia é, tipo, vamos desfazer tudo. Não, ela não viaja no tempo. Ela só cresce, né? Ela só cresce. Ela sobrevive ao apocalipse, na verdade. É, é, com a cicatriz na cara. Eu confundi aqui. Ela só sobrevive ao apocalipse. Ela não viaja no tempo. Quer dizer, eu não sei se ela viaja depois, né? Porque todo mundo viaja em algum momento. Aí aparece essa moça de cabelo caracolado, casaco dos anos 80. É, anos 80, é isso. 70, com uma pedra na mão destruindo alguma coisa. Eu acho que é a Cláudia... Ah, da década de 80. Quebrando a máquina do tempo. Será? Porque alguém quebrou a máquina do tempo. E aí a Cláudia mais velha levou pro relogioeiro pra consertar. Sim. Eu acho que vai mostrar ela quebrando. Ela mesma. Ela mesma quebrando. Tipo, ela viajou no tempo, viu que tudo deu errado e tal. E aí quebra a máquina. Aí depois fica a mais velha, pega a máquina quebrada e leva pro relogioeiro. Ah, entendi. Pode ser. Uma catarse pessoal da personagem, né? Aí tá. Aí aparece essa cena dessa mulher iluminada. Então, ela tá se integrando, né? Se reintegrando ou desintegrando? Ela tá desaparecendo. Ela tá desintegrando, então. Isso. A maquininha do tempo tá aqui no chão. Tá. Ela está desaparecendo e ela desaparece. E é a Marta essa aqui. E aqui de costa é a Marta. Tá. Lembra da cena da voz do Ana falando pra onde você os mandou? Sim. E eu acho que essa mulher aqui é a Marta Viva do Futuro. Ah, tá. E eu acho que ela se chama Eva. Eita, Brasil! E aí ela é o quê? Pai romântico de Adão? Do Adam? Não, eu acho que ela é o contraponto. Ela vai mostrar pra gente, ela vai construir a história pra gente de juntar o Jonas com a Marta. Então, é, eu acho que existe também essa outra chance. E aí, por gentileza, comentem aqui se vocês vão ficar felizes ou chateados. Que é bom a gente já saber de tudo ter sempre sido sobre a Marta e o Jonas. E que o fato deles ficarem juntos nessa última temporada, o fato do destino colocar os dois juntos pra que nada disso tudo aí acontecesse, acabe fazendo com que termine num final feliz. Então, já diz aí, porque eu sei que fãs de ficção científica não gostam muito de final feliz. Gostam de um caos acontecendo em looping. Conta aí o que vocês acham. É, então eu acho que, é, eu acho que essa personagem é a Marta. Ah, mas essa viagem no tempo desse universo paralelo é a mais legal. Não parece Star Trek? Ela é a mais legal, é a mais bonitinha, a mais tecnológica, porque o resto tu chega destruído, né? É. Aonde tu vai. Hum, próximo. Você entenderá tudo. Mas aí essa é a Marta da realidade do Jonas. Não, Marta Franjinha. Ah, tá. Não, porque ela tá de casaquinho amarelo. A Marta da outra realidade usa casaquinho preto. É verdade. Entendeu? Ela é a Marta da outra realidade. Por isso que tá desfazendo. Eu acho que essa daí é uma das cenas, junto com aquela do Jonas correndo pra trás. É. Que é voltando. É, essa cena tá voltando. Tanto que a lágrima dela volta pro olho. Então, mas aí é por isso que eu acho que a gente vai ter nessa terceira temporada uma sequência de, tipo, uma... Talvez seja a sequência da cena do fogo. Do tipo, a partir do momento que você destrói o plano do Adam do passado, você desfaz coisas que aconteceram. E aí aparece o que é desfazer coisas que aconteceram. É o Jonas voltando ali do que ele tava indo. É a Marta não chorando porque não deu treta. Enfim, aí tem uma sequência de cenas que a gente vai ter na memória de coisas se desfazendo. Entendeu? Mas acho que a consequência do fogo. Você acha que realmente vai acontecer essa cena de eles voltando assim? Eu acho que é, é meio que com essa ação causamos essa reação. Ah, tá. De desfazer. Entendeu? Eu acho que é muito isso que vai acontecer. E aí, vamos lá. Tem a cena aqui em vermelho do... Ah, do carinha do fogo. É, que eu acho que é o... Seu do Mads. Ele mais velho, ele criança, ele coroa. Todos vendo o circo pegar fogo, literalmente. Todos vendo, na verdade, isso. Adam. Eu acho que eles trabalham pra isso. O Adam é muito charmoso, já repararam? Aí você me pergunta... Ele chega e ele fala, eu sou o Adam. Aí eu te pergunto, Cris. Triqueta. Triqueta. São três pontos de uma história. São. Existem dois personagens que a história está tentando separar. E existe um terceiro personagem... Dois personagens que estão tentando se juntar, que é a... Marta e o Jonas. A Marta e o Jonas. E um tentando separar eles dois o tempo todo, desde o primeiro minuto de série, que é o... Bartosch. Seu amado Bartosch. Se o Bartosch... O Bartosch foi convocado pelo Noah. Sim. E entregou o livrinho na mão dele. E aí o Bartosch ficou maluco no livro. Sim. Tipo... Eu acho que, no momento que o Noah se mete no fogo... E a gente sabe que o Noah não é o nome dele. É um título, né? Que nem Adam. O Noah se mete no fogo e se torna o Adam, talvez. Qual é a ideia mais óbvia para um cara que não está nesse relacionamento? O mais óbvio é que ele se torne a pessoa que ele nunca vai conseguir ser. Eu acho que a nêmesis dele ali, né? É uma questão. Eu acho que se o Bartosch se torna o Noah, que se mete no fogo e vira o Adam, ele assume que a única forma dele ficar com a Marta é se todos acreditarem que ele é o Jonas. Então, e eu acho que isso faz sentido a partir do momento que na primeira temporada a gente vê o quanto é importante o encontro do Noah com o Bartosch. Isso. Para o Bartosch entrar na história. Porque senão ele não se meteria nesse rolê, sabe? Eu acho que o Bartosch, ele tem personalidade forte o suficiente para olhar um monte de coisa acontecendo e falar, gente, estou cagando para isso aqui. Então, se o Noah for o Bartosch, o próprio Bartosch puxou ele para essa história. Sim. Ele mesmo se puxou para essa história porque ele precisava entrar na história. Mas isso não seria diferente do Jonas. E não seria diferente do Mikkel. É, porque o Jonas colocou o Jonas na história. Então, não seria diferente, realmente. Assim, se for uma coisa meio que atemporal de precisamos fazer isso e eu preciso garantir que eu faça. E aí a gente cai na referência de Predestinado, que eu acho que Dark trabalha muito a referência do filme Predestinado. Ou Predestination, né? Porque ele trabalha isso, de que se a gente fizer o que a gente tinha que fazer, a gente estará onde a gente tem que estar. Eita! Sabe, essa frase é muito óbvia em Dark o tempo inteiro, mas é. É, é. E eu acho que não são todos os conteúdos de ficção científica que trabalham esse conceito da predestinação. Mas eu acho que dentro da viagem no tempo é o melhor conceito de entender os fatos do porquê que a viagem no tempo existe e do que que você faz quando você volta no tempo. Exato. Se você se vê numa situação que você já viveu e você vê que você não tá indo, tipo, você tá ali, aí você tá se vendo. Cara, eu tenho que pegar aquela bola pras coisas acontecerem. E você tá cagando pra bola, tu chega lá e fala, pega a bola. Pega a bola, inferno, que você tem que pegar pras coisas acontecerem, sabe? Você causa aquilo. Exatamente. Só porque você já sabia. Então eu acho que rola muito isso com Jonas e com Bartosz. Cara, eu gostaria muito de ter acertado a trama de Dark antes de Dark conversar. Então, cara, eu tô com muita fé nessa história. Mas óbvio, não somos donos na verdade. Nunca. É só uma teoria. E assim... É legal acertar? É legal acertar. É legal. Mas também é legal errar, que é o que eu falo sempre, porque se a gente erra a nossa teoria é porque a série foi infinitamente superior ao que a gente imaginava, ou seja, a melhor experiência das nossas vidas. Exatamente. Vamos agora a nossa surpresinha de trailer pra galera que ainda não viu. Ah, o que que temos? Bom, tem gente... Ih, eu já tô adiantado aqui, porque eu já tava vendo. Já tava louco no rolê. Bom, tem gente que tá falando que se você assistir o trailer de trás pra frente, você tem uma experiência diferente. Disseram que cenas novas são absorvidas, é? Vamos ver. Vamos ver. É, vamos ver. Você ficou com essa sensação? Vamos ver. Vai, pode abrir um desse. Ah, é, eu diminui o tempo, porque eu sou desse. Eu não vejo no tempo certo. Dar que você não vê no ritmo correto. Não, é. Eu boto o Marlene. Mas a gente tem que ver com o som, porque é uma coisa meio xuxa ao contrário, não é? Não, então, não. Porque eles colocaram, esse vídeo aqui pelo menos, eles colocaram o áudio normal do trailer. Ah, nossa, que trabalheira. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí não tem nada a ver com a legenda, sabe? Tipo, vamos começar. Mas aí volta, tipo, o fim volta pro início. O fim é o início. A máquina. Aí ainda tá andando pra frente, a lábida tá caindo. Aí viu, essas são as cenas do Desfazendo. O legal é voando e andando de pra frente. Eles ficam na frente. Ó, ele correndo pra frente. É uma obra de arte, né, gente, essa série. É muito impressionante. Tchic. Aí o Must Have Many Questions é uma realidade do fã de Dark, né? Exatamente. A gente Must Have Many Questions all the time. Essa é a frase. A gente, gente, é muito doido, assim. Eu acho que essa série, ela deveria muito ser premiada pelo conjunto, sabe? Independente de como for o fim em termos de roteiro, o universo que essa série trouxe pra gente, o que eles construíram de consistência, é muito difícil no entretenimento, assim, sabe? A delicadeza que eles têm pra construir todos os detalhes, pra vincular a narrativa, a história de cada um desses personagens, no passado, no presente, no futuro e agora em outra realidade também. A gente tá falando de períodos muito marcantes da história da humanidade. É de um pós-segunda guerra, imediato pós-segunda guerra, porque a Agnes chegou na cidade em 53. Então a gente tá falando ali de um pós-guerra muito imediato, né, na Alemanha. A gente tá falando da década de 80, que é guerra fria e todas as consequências de uma Chernobyl explodida. É, 53 é tipo o final da guerra, mas é início da fase nuclear do mundo. Exato. E depois a gente tem, 33 anos depois, essa grande questão do pós-Chernobyl, que afetou muitas cidades. Então isso é muito latente na Alemanha. Exato. As cidades afetadas por animais morrendo, pessoas morrendo de doenças desconhecidas, tudo por conta da grande explosão de Chernobyl. E a gente tem a realidade, que é o que a gente tá vivendo agora, que não se desprende disso tudo. De tudo que a gente viu nesse século anterior. Porque hoje a gente vive uma grande consequência dessa vida, sabe? De tudo que foi construído ali de guerras, explosões e mortes e assassinatos, armas, tecnologias. Então eu acho muito legal, assim, o universo que Dark construiu, que consegue quase que contar a história da humanidade inteira, numa série de três ciclos apenas, assim. Numa cidade, fechada. Sensacional, sabe? O que eles fazem. E ainda fazendo a brincadeira com a religião, que é uma brincadeira que o Adam traz. É, o Adam traz essa brincadeira. Quer dizer, na primeira temporada o Noah traz, e a gente acha que ele é o louco religioso. Contra a Cláudia, né? Que é a louca da ciência. E aí na segunda temporada a gente explode a cabeça sabendo que existe uma ordem secreta no passado, comandada por Adam, que Noah faz parte disso. E que existe uma grande missão ali, embasada pela religiosidade. Então eles brincam com os conceitos de ficção científica, religião, ciência, viagem no tempo. De uma forma tão poética e tão artística, que, sei lá, eu acho que nunca existiu uma experiência como a de Dark, em termos de entretenimento. E olha que a gente tem bons entretenimentos de viagem no tempo, né? A gente tem Predestinado, tem Interestelar, tem muita história boa, Donnie Dark, enfim. Mas Dark, pra mim, é assim, uma obra de arte. É mesmo. É surreal que ele... Eu nem vi a terceira temporada ainda. E eu já confio nela. Isso é muito raro hoje em dia. A gente desconfia de tudo. A gente desconfia das nossas experiências, do quanto aquilo vai satisfazer a gente. É, a gente quer ter uma experiência fenomenal com essa série, assim. A gente espera muito que consiga entregar pra gente, pelo menos, uma historinha pra gente se divertir, pelo menos. Enfim, estão todos convidadíssimos pra reassistir a primeira e a segunda temporada de Dark com a gente a partir da próxima terça-feira, dia 2 de junho. Esperamos todos vocês às 22 horas aqui no canal. Boa! E eu espero que vocês curtam essa experiência de coração aberto, estejam dispostos a amar Dark, estejam dispostos a se apaixonar por essa história. Não vamos estragar mais uma série pra nossa memória. Eu acho que não depende só do entretenimento, não depende só do showrunner, depende da gente como fã também. Depende de nós. Então, bora ter um junho inesquecível. Eita! Aproveitando que a gente tem tempo, que a gente tá aí com a nossa mente parte ociosa, parte dedicada a outras coisas. Mas vamos aproveitar pra dedicar esse tempo à Dark. Porque quando se trata de viagem no tempo, tempo é o que não falta. Tempo é o que não falta. Beijo pra todo mundo. Encontramos vocês próxima terça-feira, dia 2 de junho, aqui no nosso canal, às 22 horas. Pra bater um papo ao vivo sobre os três primeiros episódios da primeira temporada de Dark. Boa! Beijos. De novo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.